Vestiga pra tu ver se eu não vou roubar a cena Tá do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente gosta Salto alto vestidinho, estilo morena rosa Ela sabe bem o que a gente quer E quando entrar na nave, a noite só termina Depois da hidromassagem Mas, mas, ela diz que ela pira no som da minha voz Mas, mas, é o que a bandida pede no barco ações Mas, mas, me dá loucações Se eu não lembro, me diga pra tu ver se eu não vou roubar a cena Mas, mas, ela diz que ela pira no som da minha voz Mas, mas, é o que a bandida pede no barco ações Mas, mas, me dá loucações Se eu não lembro, me diga pra tu ver se eu não vou roubar a cena Tá do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente gosta Salto alto vestidinho, estilo morena rosa Ela sabe bem o que a gente quer E quando entrar na nave, a noite só termina Depois da hidromassagem Mas, mas, ela diz que ela pira no som da minha voz Mas, mas, é o que a bandida pede no barco ações Mas, mas, me dá loucações Se eu não lembro, me diga pra tu ver se eu não vou roubar a cena Mas, mas, ela diz que ela pira no som da minha voz Mas, mas, é o que a bandida pede no barco ações Mas, mas, me dá loucações Se eu não lembro, me diga pra tu ver se eu não vou roubar a cena